Bom dia. Antes de iniciar a intervenção subordinada ao título O Recurso Extraordinário de Revisão, a derradeira garantia processual contra a prisão injusta, passo uma breve apresentação minha, Ana Teresa Carneiro, assistente convidada no ESMAI, consultora na Sociedade de Advogados Jorge Carneiro e Associados, investigadora na Unidade de Investigação em Criminologia e Ciências de Comportamento do ESMAI e na Jusdolvo da Universidade do Ninho. Sou licenciada em Direito pela Universidade Católica do Porto, mestre em Direito pela Universidade do Ninho e doutorando em Direito na Universidade de Santiago de Compostela. Ainda a título prévio, compro-me louvar a comissão organizadora deste segundo simpósio internacional sobre género e cultura prisional, subordinada à questão será a prisão democrática, por mais esta iniciativa de indiscutível interesse científico e que se adivinha da maior qualidade. É uma honra para mim ter a possibilidade de contribuir com a minha principal área de investigação para este simpósio que reúne tantos colegas, tantos lugares e tantas áreas de saber, a quem deixo uma especial salvação. Não posso também deixar de enaltecer o convite que me foi dirigido para integrar a comissão científica deste simpósio, o que muito me mereceu. Finalmente os meus cumprimentos a todos os que dignificam o evento com a sua presença, a quem, afinal, todas estas intervenções são dirigidas, ainda que agora em modo virtual. Colocada esta nota prévia, uma palavra é agora devida sobre a escolha do tema da presente intervenção enquadrado no eixo temático, direitos humanos, judicialização da vida, garantias processuais penais, poder punitivo e justiça restaurativa, incidindo particularmente numa específica garantia processual penal contra a prisão injusta, o recurso extraordinário de revisão. Ora, começando por aquilo que poderiam ser as conclusões, o que se pretende com esta intervenção é assinalar a possibilidade, ainda que escassa, de erro judiciário no contexto de uma decisão condenatória em pena de prisão já transitada em julgado e destacar o recurso extraordinário de revisão como o último mecanismo de superação desse erro e, portanto, de reposição da justiça. Mas vamos tentar que isto que acabei de dizer seja agora desconstruído, sobretudo para aquela solução da área jurídica. A questão central deste simpósio prende-se com a pena de prisão. Ora, como se sabe, as penas são aplicadas pelos tribunais, através dos juízes, aquilo a que se chama princípio da jurisdição. Há o que não escapará, obviamente, da pena de prisão, que é tão só a pena mais grave previsto em Portugal. Pense-se na severa restrição que esta opera ao direito fundamental à liberdade do condenado. Até por isso obriga, a partir de determinado grau de severidade, que a condenação em pena de prisão seja decidida não só por um juiz, caso em que teríamos uma sentença, mas sim por um coletivo de juízes onde teremos um acórdão e veremos já porque é que isto é irrelevante. Tratando-se a decisão judiciária de um ato humano, ainda que, como se sabe, sujeito a inúmeras regras e limites, quer constitucionais, quer legais, essa condição, exatamente a de ser um ato humano, não lhe garante total fiabilidade, não lhe garante uma impenibilidade ao erro, porque errar é humano mestre. Todos conhecemos esta expressão, que é tão antiga que a sua origem já se perdeu ao longo dos tempos, sendo isso ainda até a sua autoria. É certo que, até ao momento da tomada daquela ou qualquer outra decisão, o Código Processual Penal prevê inúmeros cânons e fórmulas preventivas do erro que possa vir a ferir a decisão. Voltando atrás para dar um exemplo, se o tribunal estiver a decidir um crime de homicídio, um dos crimes mais graves, a decisão terá que ser tomada obrigatoriamente por um coletivo de juízes. Não vou agora colocar aqui a hipótese do tribunal de júri, que poderá ser requerido nestes casos. A obrigatoriedade de um tribunal colugial, o que também volta ao tribunal de júri, é, de per si, um mecanismo de prevenção do erro na decisão, porquanto a decisão é tomada não por um só juiz, mas por um colégio de juízes, pelo que a probabilidade de erro aqui desce consideravelmente. Como este poderia avançar com inúmeros exemplos de mecanismos preventivos, não fossem as restrições de tempo impostas a estas intervenções. A verdade é que o erro pode perpassar todo o processo e sobreviver ao julgamento e à tomada da respectiva decisão. E termos então, por exemplo, uma decisão condenatória em pena de prisão, referida de erro, porque não se amolda à verdade dos factos, àquilo que realmente aconteceu. Se a versão dos factos plasmada nessa decisão não se ajusta à realidade, por força da incompleta ou incorreta averiguação da verdade material, essa decisão merece então o qualificativo de injusta. Se essa injustiça resulta de um erro de apreciação ou de julgamento pelo juiz ou pelos jurados, decorrente do exercício da função jurisdicional, temos então uma decisão ferida de erro judiciário. Todavia, enquanto essa decisão não transitar em julgado, ou seja, enquanto houver ainda a possibilidade de recurso ordinário, o erro não assume ainda consequências verdadeiramente ternosas, uma vez que a situação jurídica em que se validou ainda não se consolidou na ordem jurídica. Há ainda toda uma panóplia de recursos, obviamente dependendo da situação em concreto, que permitirá a correção ou anulação desse erro antes que se forme caso julgado a decisão. Na verdade, o recurso é uma garantia processual penal constitucionalmente consagrada no artigo 32 nº 1 da Constituição da República Portuguesa, incluído no amplo leque dos direitos de defesa do arguído. Cito, o processo criminal assegura todas as garantias de defesa, incluindo o recurso. Ainda assim, e agora com probabilidade, felizmente já muito escassa, o erro pode sobreviver aos recursos ordinários e consolidar-se na ordem jurídica, porque transitado em julgado, uma decisão injusta. E aqui sim, teremos que ponderar as danosas consequências do erro judiciário numa decisão transitada em julgado. Mais, se essa decisão for condenatória, e sobretudo se condenar à pena mais gravosa que o nosso sistema penal prevê, a pena de prisão, as consequências do erro judiciário dessa mesma decisão podem ser aniquiladoras da justiça no processo, porquanto, em última instância, poderemos estar a condenar injustamente, no inocente atribuição da liberdade, direito fundamental que encontra guarida na Constituição e que só pode ser restringido em casos muito excepcionais, também os previstos na Constituição portuguesa. Ora, se como vimos, o direito ao recurso é uma garantia processual de defesa fundamental, o recurso extraordinário que revisamos assume nestas situações particular relevância no amparo do primário da justiça, permitindo que uma decisão final já imutável na ordem jurídica possa, exatamente por razões de justiça, ser substituída por uma nova decisão, decorrente de um novo julgamento sobre os mesmos factos que deram lugar à decisão revista. Existe assim no nosso Código como um excepcional e último rebuto de anulação de erro das decisões judiciais, tão excepcional que encontra ele próprio, enquanto derogador do caso julgado, consagração constitucional direta do artigo 29 nº 6, que 5, os cidadãos injustamente condenados têm direito, nas condições que a lei prescrever, à revisão da sentença e à indemnização pelos danos sofridos. O seu regime legal encontrou-se depois concretizado nos artigos 449 e seguintes do Código de Processo Penal. Claro está que o tempo não nos permite analisar de perto este regime legal, mas sobre ele algumas notas se impõem. O recurso extraordinário de revisão é um recurso admissível a todo o tempo de decisões já transitadas em julgado, desde que assente-se em algum dos fundamentos previstos no nº 1 daquele artigo, portanto, sendo um elenco taxativo. Nas alíneas A e B apresentam-se fundamentos para o recurso de decisões quer condenatórias, quer adipulatórias, o que está aqui a alguns problemas constitucionais que não teremos tempo de analisar, com base no uso de meios de prova falsos ou no dolo do julgador, juiz ou jurado. Na linha C encontramos a inconciliabilidade de factos provados em duas ou mais decisões como fundamento para o recurso de decisões condenatórias. Ao passo que na linha D, também só respeitando a decisões condenatórias, prevê-se a hipótese de recurso de revisão por força da descoberta de novos factos ou novos meios de prova, sendo sem dúvida este o fundamento com maior relevância prática no nosso sistema judicial. A linha E contemplou o uso de provas proibidas alicerçantes da decisão condenatória como fundamento da revisão. A linha E, a declaração pelo Tribunal Constitucional, com força obrigatória geral, de norma de conteúdo mais favorável ao arguído, que tenha servido de fundamento à condenação. E, finalmente, a linha G, também respeitando apenas a revisão de decisões condenatórias, prevê como fundamento uma sentença vinculativa do Estado português, proferida por uma instância internacional inconciliável com a decisão ou que levante sérias dúvidas sobre a sua justiça. Se este recurso excepcional é apresentado no Tribunal que preferiu a sentença que deve ser revista, mas depois, exatamente pela sua excepcionalidade, corre os seus termos no Supremo Tribunal de Justiça, que decidirá se autoriza ou nega a revisão. Se a revisão for negada, o recurso termina por ali, sendo possível pedir nova revisão desde que não seja com o mesmo fundamento. Se a revisão for autorizada, o processo baixa para novo julgamento, a Tribunal categoria e composição idênticas às do Tribunal que preferiu a decisão a rever e que se encontraram mais próximo. Assim, se tínhamos alguém condenado a pena de prisão, cuja revisão foi autorizada, neste novo julgamento, esse arguido poderá ser absolvido e, consequentemente, indemnizado. Ou, por contrário, poderá ser igualmente condenado, ainda que nunca em pena superior àquela a que tinha sido condenada anteriormente. Funciona aqui a proibição da reformácio em pejos. Descontando-se nesta nova pena, o tempo já cumprido à luz da pena anterior, o que obviamente faz todo o sentido à luz das regras do desconto do processo penal. Ora, ainda que tínhamos percebido uma análise perfuntória do recurso de revisão por imposições das limitações de tempo que não nos permitiram maiores desenvolvimentos, e sendo certo que, felizmente, porque o nosso sistema processual penal tem um forte pendor garantístico, não são assim tão frequentes os casos de erro confirmado por via deste recurso excepcional, na prática, o que se verifica é que este recurso extraordinário tem sido continuadamente ignorado pela doutrina e pela academia em geral, pior, pelas próprias escolas de formação de profissionais forenses, relegando-se então à jurisprudência do Supremo o seu tratamento quase exclusivo, quando na verdade estamos aqui perante uma das mais importantes garantias processuais penais do nosso sistema jurídico e um dos mais relevantes instrumentos de salvaguarda do direito à liberdade do cidadão injustamente condenado à pena de prisão e, sobretudo, um dos mais relevantes instrumentos de reposição da justiça. E acho que esta é a principal nota a tirar desta intervenção, portanto, não esquecer este recurso como um dos mais importantes instrumentos de reposição de justiça que o nosso Código de Processo Penal prevê. Muito obrigada pela vossa atenção, tenho pena que o tempo seja breve, muito mais poderia ser dito, mas julgo que o fundamental consegui aqui transmitir. Muito obrigada pela vossa atenção.